Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais uma dica para vocês, ok? Sobre o violão, o violão tem seis cordas e essas seis cordas são contadas de baixo para cima, que nem está aqui na luz, de baixo para cima, ok? Ou seja, do agudo para o grave, né? E essas seis cordas, cada corda é uma nota musical, isso também vocês precisam saber, ok? Então vou colocar aqui agora, em cada corda aqui, a sua nota. Então vamos lá. Primeira corda, a letra E, que é o Mi. Segunda corda, a letra B, que é o Si. Terceira corda, a letra G, que é o Sol. Terceira corda, a quarta corda, a letra D, que é o Ré. A quinta, a letra A, que é o Lá. E a sexta, repete a primeira, a letra E de novo, que é o Mi, ok? Ok? Então está aqui, ó. Ok? As cordas, da primeira a sexta, as letras e as notas de escrito, ok? Isso também é importante você decorar e saber, ok? Até a próxima dica para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí